Por favor, são as últimas apresentações. Posso fazer a pose de chimpanzé? Nem pense nisso. Desculpa. É a minha oportunidade. Vamos, Ana, pense em alguma coisa. Não, só encostou de leve. Droga! Eu queria improvisar melhor. Infinita, você está, Ana. Esse buquê de flores é enorme. É, e ele é pra Laila. O pai dela, o Sr. Jamilton, veio visitá-la. Ah, e ele vem sempre? Não, ele vem pouco. Ele está sempre muito ocupado. Ele é o dono da cadeia de hotéis Jamilton. É mesmo. Tem desses hotéis também no meu país. Ah, sim, tem em todo mundo. Com licença, eu tenho que entregar isso logo. O pai dela deve estar orgulhoso. Uma estrela? Não, compreendida. Talvez esta seja uma das melhores apresentações da Laila. E a bilheteria, como está? O número de espectadores supera os anteriores. E quem são essas três fadas madrinhas da peça? São as meninas recém-admitidas. Entendo. Papai? Ah, Laila. Parabéns pelo seu grande sucesso. Obrigada. As rosas são lindas, pai. Você sabe que não há flores que se igualem à sua beleza, Laila. Eu adoraria que você assistisse a nossa apresentação, pai. Não tenho tempo. A propósito, esta noite farei uma reunião e vou receber pessoas muito importantes. Quero que você vá lá depois da peça. Sim, pai. Carlos, acompanhe a minha filha. Será um prazer. E essas três fadas madrinhas estão convidadas também. Vai mesmo convidá-las? É importante que sejam conhecidas na sociedade. Precisão de novas estrelas para quando você sair. Bom, Laila. A gente se vê depois. Seu pai é um homem muito ocupado. Sim. Nunca teve tempo suficiente para assistir meu número completo durante as apresentações. Sara! Hoje também foi perfeito. E na verdade vale a pena. O público fica surpreendido depois de ver a cena da transformação. Por que não fazemos alguma coisa engraçada antes de sair? Você ficou louca? Vamos deixar assim. Era o que eu temia. Só porque vocês têm boa reputação. Isso não lhes dá o direito de improvisar. Desculpa. Que estranho. Se hoje saiu tudo perfeito. Acho que a estrela principal está de mau humor. Com certeza está mais nervosa que o normal porque o pai dela veio visitá-la. O pai dela foi embora sem ver a apresentação. E eu não sabia. Meninas, podem se trocar. Tô me sentindo tão envergonhada. Não sei se é correto falar alguma coisa. Ah, foi uma pena o seu pai não ter ficado para ver a sua apresentação. Ele sempre faz isso. Que pena. Que pena. Que linda. Ela é encantadora. Como você está linda, Laila. Muito obrigada, meu pai. Não grite, sora. O que foi? Não, eu não me sinto bem nessas festas. Não se preocupe, já estou bem. Você está mais nervosa do que no palco. É verdade. Você vê que gosta de chamar a atenção? Sim. Laila, você conhece aquele homem? Sim, seu rosto me parece familiar. Acho que é um produtor de filmes. Sim, ele procura uma protagonista para o seu próximo filme. Vá fazer o teste. Fazer um teste para representar em filmes? Esta é a sua oportunidade. Depois de ser a estrela do Kaleido Star, você vai se tornar uma atriz mundialmente famosa. Lembre-se que você é valiosa para o mundo dos espetáculos. Certo, papai. Senhorita Laila! Espere! Eu vi a foto delas no jornal. Mas são as fadas madrinhas. Que graciosas. Como vocês fazem a tripla ilusão? Mostrem as suas habilidades. Por favor, queremos dar um truque. O que vamos fazer? O que acha, Ana? Não parece uma ideia. Sori, está preparada? Estou. Toma! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, lava! Tadá! São as nossas meninas. Pega, Sori! Prontado! Muito bem! Puxa, como são rápidas. Se ficasse mais tempo no Kaleido Star, veria mais truques. Obrigada! Obrigada! Esperamos vocês no Kaleido Star. Já que é uma festa, eu vou contar uma piada. Meninas? O senhor é o pai da Laila. Eu quero pedir um grande favor. Amanhã será o aniversário da minha filha Laila e faremos uma festa maravilhosa à tarde. Eu posso contar com a presença de vocês. Vai ser um prazer. Ah, a propósito, se o senhor amanhã tem o dia livre, por que não vai assistir o espetáculo do Kaleido Star? Não, não. Amanhã eu tenho que trabalhar. Não se preocupe, eu pagarei bem. Não faltem, certo? Senhor, espere um momento, por favor. Pois não, senhorita. Olha, não precisa nos pagar para virmos. O convite já é mais que suficiente. Mas como você tem pouca ambição, assim nunca vai ter sucesso, menina. Como ele é cruel. Sempre faz a mesma coisa. Pobrezinha da Laila. Ela se sente muito sozinha. Por isso as minhas amigas e eu pensamos em animar a festa para a senhorita Laila. O que você acha? O que foi? O quê? Não, minha querida senhora, não foi nada, não. Foi cancelada? O quê? Sim, receio que sim.